Agradecemos aí a equipe do deputado Rodrigo Augustinho, em especial a ele, é o trabalho intenso que ele tem desenvolvido na cidade de Moru, na região, e olhando sempre para o terceiro setor. Nós estamos com um total aí de 130 crianças, agora também com os pais, alguns pais, no projeto junto ao Senai, que são inicialmente 20 pais. Esses recursos são importantes para os projetos que a gente tem que desenvolver aqui dentro do Caná, de infraestrutura e também na parte educacional com as crianças.